Olá! Na nova série da Que Faço, nós vamos conhecer os principais tópicos da química forense. Você com certeza já deve ter visto algumas séries que tratam de química forense, como CSI, Criminal Minds, Dexter, Cold Case, entre outras. Muitos crimes misteriosos, eles são verdadeiros desafios para a polícia forense e podem levar anos e anos para serem desvendados. E muitos deles nunca chegam a ser solucionados. É muito importante que a gente entenda que quando um policial forense vai investigar um crime, ele precisa de vários conhecimentos, além dos básicos, como conhecimento de direito, sociologia, psicologia. Existe também a necessidade de conhecimento de ciências exatas e biológicas, que vão, obviamente, da química, biologia, mas também muita física e matemática. Pessoal, mortes misteriosas acompanham a história da humanidade por milhares e milhares de anos. Desde que o homem aprendeu a reconhecer e a transformar a natureza, que morte por envenenamento se tornou uma coisa muito comum. Quem não conhece o caso da água Tofana, que era um produto vendido pela bela Julia Tofana, esse produto era vendido em um frasquinho muito bonitinho, e nesse frasquinho tinha acênico, chumbo e bela dona. Antes de morrer, ela confessou ter ajudado a livrar 600 mulheres de seus maridos. E são casos como estes que mostram a importância que é o desenvolvimento da ciência forense. Teste de urina, teste de suor, sangue, saliva. O profissional da área, ele não atua apenas em crimes contra a vida. Ele pode atuar na constatação de falsificação de obras de artes, de documentos, de placas de veículos, dentre vários outros delitos. Uma análise muito comum que você já deve ter visto em vários filmes é a análise de amostras de sangue em locais de crime. Essa análise é feita utilizando uma substância que é chamada 5-amino-23 de hidroftalazina-1,4-diona, que é popularmente conhecido como luminol. O que acontece é o seguinte, o luminol, ele, em determinadas condições reacionais, ele reage e produz uma substância que emite uma coloração muito intensa e azul. Este tipo de reação é chamado de quimiluminescência. Mas essa reação, ela precisa ser catalisada. E no caso, ela é catalisada pelo ferro. É um dos tipos de catalisadores. É o ferro que é presente na hemoglobina, no grupo M da hemoglobina do nosso sangue. Uma outra área muito interessante da ciência forense é a balística forense. É a partir dela que podemos determinar o atirador. Já que quando uma arma de fogo é disparado, são liberados diversos resíduos. E alguns resíduos inorgânicos, como bário, antimônio e chumbo, eles ficam, eles permanecem no rosto, nas mãos e na roupa do atirador. Se você gostaria de conhecer mais técnicas forenses, e quem sabe resolver alguns casos propostos por nossa equipe, deixe um comentário e se inscreva no nosso canal. Então é isso e até mais!